Ok, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse caso aqui, vai ser o segundo vídeo do Anões do Caos, no primeiro vídeo vocês viram aí todas as unidades aí do Anões do Caos à disposição. Nesse aqui eu decidi fazer uma coisinha pra gente ver elas em ação, né, devidamente aí. Eu coloquei dois exércitos, no caso um pra atacar e um pra defender, um de Anões do Caos, um de Anões Normais, coloquei dinheiro ilimitado praticamente, e falei pra máquina, máquina, monta o exército que você quiser. Então, a máquina montou esse exército aqui, com o dinheiro que eu disponibilizei pra ela, e o exército de lá também tá montado. Eu não vou controlar nenhum exército, eu vou ficar de cameraman nessa batalha aqui, pra gente tentar pegar o máximo possível de coisas na nossa visão, né. Aparentemente quem tá liderando o outro lado é o Tórek e o Frontferro junto com o Goutuk aqui, então vai ser bem interessante de ver essa briga acontecendo. Mas vamos lá, eu vou passar então todas as unidades aqui pra máquina, e vou falar, máquina, vai que é tua, eu tô só de comer cameraman aqui, olha. Já não se esconder aqui na colina, pelo visto. Desistir pra pegar o terreno superior. E vamos ver o que vai acontecer, né. Quem tá atacando são os anões do caos, mas quem tá aqui é defensivo. E aí com essa batalha a gente decide quem vai ser o melhor, hein. Vamos ver. Aqui temos o Goutrek, aqui atrás, junto com o Tane e o Frontferro. Vamos ver de uma vez por todas quem é o anão superior dessas terras. Não precisa nem falar pra quem eu tô torcendo, né. Tô torcendo pros anões. Agora qual anão você pergunta, aí fica a seu critério. Só vou falar o que eu tô torcendo pros anões. Já tá rolando tiro, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Temos um tiro vindo no caminho. Dois tiros. Opa! E são dois tiros de morteiros no terremoto, velho. Quanto machucou isso? Metade da vida. Os anões do caos já tão muito pesados aqui pra cima. Os anões normais não estão conseguindo muita artilharia, então desse ponto eles tão em desvantagem pesada. Mas a precisão desse negócio é bem ruim também, né. Acho que aqui é uma magia. Exatamente. Não, não é magia, não. Esse aqui foi o canão de chamas. É, nóis. Acho que vocês adoram ter que ir pra cavalaria agora, velho. Vocês tão prezando pouco nessa situação que vocês tão aqui, velho. Eles tão sendo dizimados completamente aqui, velho. Aqui é a aura do lamaçucar, ele tira a magia, magia. Cadê o morto que tá atirando nesse aqui? Ih, nóis. Esses caras aí parados vão morrer, velho. Ah, eles realmente querem ficar parados. A gente tá se aproximando ainda aqui, né. Temos um canhão atirando na gente. Acho que é um canhão de normal, né. Canhão normal. Tem um canhão órgão, um canhão normal e um canhão das chamas. Então eles têm artilharia também, velho. O problema do lançar chamas é que não vai dar muito dano, né. Recensar o fogo é basicamente o que a gente tem aqui. Os exércitos vão se aproximando pra se encontrar no meio. Que é um momento que todo mundo gosta de qualquer filme de batalhas. Pelo menos eu adoro, quando eu vi, tem esse momento dos exércitos se batendo, né. Então fica bem de olho aqui pertinho pra ver o que vai acontecer. Aí, os anões estão devolvendo muito tirambazos de volta aí. Tomaram bastante, mas estão devolvendo. O grupo de marteladores se aproxima pelo meio aqui. Tomando na dianteira, junto com os barbalongas. E lá vai com a Day Destroyer. Barbalongas contra os guerreiros anões de arma grande. Aqui um bando de quebra-fé, jogando explosivos no... A Day Destroyer aqui na frente. É explosão, é fogo pra todo lado, é projétil. É, amigos. Teremos muitos problemas pra resolver com nossos primos corrompidos no futuro. Tô vendo ali que os projetos dos anões estão focando no mago voador, né. Eu faria o mesmo. Eu acho que esse lamaçã tá apanhando bastante, né. A gente perdeu nada de vida. Em geral, os anões ficavam soltando um pau, velho. E aí, cuspiu fogo, né, hein. Dá uma passada com a câmera sendo cartográfica, vai ver como é que tá linha de frente. É a linha de frente dos anões que tá ganhando no meio, tá perdendo no flanque esquerdo, não é direito, no entanto. Mas meio eles ganhando. Nossa! Se eles tivessem focando nesse Day Destroyer aqui com esses modelos dentro do meio, você já morreria. O mago descorreu. Olha, é uma coisa que a gente tem que admitir. Os projetos e eles tão bonitos, vai aí. O barulho pode não estar tão alto quanto eu gostaria dos planos dos anões que causa, mas os efeitos tão incríveis. Agora que tá aqui no meio sofrendo um bocado. Gordgaard, como é que tá aí, Gordgaard? O que você tá brilhando verde, Gordgaard? Ah, é a Rona Mestre. Ah, eles mudaram o efeito da Rona? Ah, é que não saiu o patch note ainda, então... O patch note só vai sair do jeito que sai da DLC. Só dá pra saber tudo que foi mexido, né? Muita coisa. Pets que lançam DLC sempre lançam muita coisa no mesmo tempo. E é isso, vitória foi uma grande causa aí. Como eu disse, os anões ganharam, né? Tava torcendo pra eles. Ok, se os anões normais no estado atual deles não foram capazes de lutar contra seus primos corrompidos, que tal as pessoas que eles escravizarem, então? Beleza, agora é a vez dos orcs aí, né? Então, vamos ver o que a máquina vai fazer aí com a rebelião liderada por Gringor, pele de ferro, o cara que disse que saiu escapando dos orcs negros aí das fábricas e indústrias dos anões do caos. Vamos ver agora se o próprio Gringor não consegue derrotar eles no estado atual que eles estão. Mesma coisa. Deixar uma canção, gerar um exército aleatório pra eles aí. E vamos ver o que vai sair dessa batalha, velho. Estão no canto da direita. Deixei os anões do caos na defensiva agora, pra que eles possam ficar parados do jeito que eles gostam de ficar atacando o project, né? Deixei os orcs na ofensiva aqui do lado dos agressores, pra que eles vão correndo nem louco em cima. Já temos o ídolo renegado jogando o project nas artilharias deles aí. Tem uma magia? Acho que é. Vamos lá. Espero que um javaleiro já estou vindo se matar aqui na frente. Tem um demônio de ferro perto também. Tem um demônio de ferro perto também. Tá bem? Tem um demônio de ferro perto também. Tem um demônio de ferro perto também. O microfone já parou de pegar do nada aqui. Agora tá tudo certo. Só por onde tá o Gringo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? A gente gosta de ficar macetando. O herói dele tá montando um bombaçuro. Contra a Guarda Infernal, né? Guarda Infernal? É o jurado de ferro Infernal. A briga tá tensa, tá tensa. Como é que tá aqui o demônio de ferro? Ah, o Gringo tá brigando com o cadáver da senhora. Acabei de ver. Acho que eles vão levar isso aqui, hein? Vamos ver que estamos aqui na linha de frente. Os zonas de casa ainda tão ganhando, velho. Como assim, cara? Pô, gente. Os zonas de casa sempre cacete neles. Sei lá, né? Pode virar ainda. Eles não estão usando a skill. Deixa eu usar pra vocês, vai. Achei que você usava sozinho. Ativei o Wagon aí pra ajudar. É, amigos. Estamos perdendo, mas pelo menos o Gringor vai levar isso aqui, ó Pelo menos esse vai, né, Gringor? Quanto é? Quanto é, Gringor? Caiu Ah, legal, sai só... Sai só a parte interna dele, que é o demônio A parte mecânica fica, legal Nossa Que tiro, velho Eu quero vocês tendo uma noção já, gente Como é que vocês vão se preparar pra campanha Porque olha Os bichinhos estão com pouco hitcap a favor deles Não necessário todo jogo, velho Está realmente forte, paga-maralha Mas alguém vai ter que parar o Gringor, velho E ninguém está parando Vai derrubar aqui o demônio de ferro também, eu acho Toma Que bom que pareça uma flare esse tio O que ferrou os orcs é essa galera aqui, ó Eles estão atirando em todos os flanks possíveis Os orcs tinham pra voltar aqui E assim os orcs perderam Só sobrou os lindros negados É Tá fácil não, gente Obviamente poderia ficar fazendo aqui mil testes de quem consegue vencer eles aqui, mas Deixando só a máquina jogando mal do jeito louco que ela joga É meio difícil de dizer, né Mas os orcs do caos estão jogando muito bem Isso é certeza Ah lá Terminamos com o ídolo renegado explodindo mil formas diferentes aqui embaixo Bom, eu não vou me estender muito com esse vídeo Só queria mostrar realmente a galera em ação aqui pra vocês, né Espero que tenha dado pra ter um gostinho aí das unidades dos orcs do caos, né Eu tô achando elas bem divertidas até o momento Do jeito que elas estão lutando Do jeito que as animações delas estão acontecendo Os efeitos, né No geral Então pra esse vídeo eu vou deixar por aqui No próximo prova a gente vai mostrar a nova escola de magia dos orcs do caos, né Que é a única deles Então vejo vocês no próximo vídeo Até o próximo aí Falou! Tchau! Tchau!